O Partido Social-Democrata decide apoio a Xanana Guzmão e a eleição parlamentar Tinanri Hunrua, Runei Sintoro. O Partido Social-Democrata João Mendes Gonçalves Seteten, PSD, decide apoio a Xanana Guzmão e a eleição parlamentar Tinanri Hunrua, Runei Sintoro. O Partido Social-Democrata João Mendes Gonçalves Seteten, PSD, Runei Sintoro. O Partido Social-Democrata João Mendes Gonçalves Seteten, PSD, 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 Runei Sintoro. O líder máximo, o PSD, nos considera que o Senan Guzmão tem uma boa mudança para o desenvolvimento nação Timor-Leste. O governo é minoritário, a maioria é do Parlamento, está claro. O governo é minoritário, então nós cumprimos isso e temos a Constituição. E o Congresso Nacional PSD participa com o Congresso Sira Hamutuk Atos Toloresen, mas o município Sanul Resentolo, inclui Rewam. Zé M. dos Santos, Celina Lopes, Tchemen.